Explosão em bueiro danifica uma pizzaria, atinge veículos e deixa duas pessoas feridas no centro de São Paulo. Um curto circuito em um transformador subterrâneo da rede elétrica causou a explosão. Um enorme buraco se abriu no chão perto da calçada. Vários carros e uma pizzaria foram atingidos. As chamas chegaram a 5 metros de altura. Uma funcionária da pizzaria sofreu queimaduras e um homem foi arremessado a vários metros de distância. Governo de São Paulo vai recuperar um antigo quartel do exército que fica no Parque Dom Pedro II, no centro da capital. O governador Geraldo Alckmin disse que o local será transformado em um grande complexo cultural, com cerca de 15 mil metros quadrados, onde ficarão o Museu Histórico da Polícia Militar e uma fábrica de cultura. Polícia do Rio de Janeiro prende dois jovens acusados de praticar assaltos contra taxistas. Um deles é filho de um sargento do Corpo de Bombeiros e o outro de um suboficial da aeronáutica. Os dois acabaram de ser aprovados no vestibular da Universidade Federal Fluminense. A Corregedoria da Justiça e a Polícia do Maranhão anunciam a descoberta de um plano para assassinar a juíza Lucimari Castelo Branco e dois tabeliães de cartórios do Estado. Ao ser preso, uma analista de sistemas disse que foi contratado para desenvolver um dispositivo acionado por celular para explodir o carro da juíza, que é titular da sexta vara cível em São Luís. Olha, ainda sobre essa ameaça a juízes, eu acabei de receber do nosso produtor aqui, o Silviano, uma nota que ele apurou, levantou, do Conselho da UAB do Maranhão. A nota cita dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, que denuncia que mais 24 juízes e juízas são ameaçados lá no Maranhão. Só uma questão muito rápida sobre isso, hoje tem no Brasil cerca de 100, 110 juízes ameaçados. Você veja, provavelmente um quarto desses juízes ameaçados estão no Maranhão. É bom lembrar o telespectador que o Maranhão é a capitania hereditária da família Sarney. E algo muito grave está ocorrendo lá, é um Estado sem lei. Daí a necessidade do governo federal e da polícia federal, das instâncias federais acompanharem esses casos. Porque se não, se imagina um juiz julgar qualquer assunto pressionado pelo governo do Estado. E lá tudo pode. A Rosiana perdeu a eleição, anular a eleição e deram para ela, que foi a segunda colocada, o governo do Estado. E isso com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral, cuja tia era presidente. Então lá se mistura tudo. A família domina os três poderes. Até os nomes de rua é dominada pela família. Portanto, é um Estado sem lei. O governo brasileiro mantém a política de derrubar os juros oficiais. Agora há pouco, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual. Caiu de 11% ao ano para 10,5%. É a menor taxa de juros desde junho de 2010. Você quer falar rapidamente sobre isso? Não, vamos adiante. É uma comemoração importante no caso do brasileiro, mas a gente tem que lembrar que as taxas de juros no mundo estão negativas. Elas estão, do ponto de vista real, negativas. As taxas estão 0,5% com inflação de 1%. E o Brasil ainda, vamos dizer, caindo para 10% com inflação de 5,5%, nós temos ainda uma taxa de juros de 5,5%. Isso ainda é um problema estrutural do desenvolvimento econômico brasileiro. Estudo realizado por uma fundação francesa de combate à exploração sexual, revela que 42 milhões de pessoas são levadas à prostituição no mundo. O Brasil é citado pelo tráfico de mulheres. O relatório da fundação francesa CELES é resultado de uma pesquisa feita em 24 países. O texto revela que a prostituição atinge principalmente jovens entre 13 e 25 anos. 75% são do sexo feminino. O estudo mostra também que a grande maioria é explorada por cafetões. O tráfico de pessoas é um dos crimes que alimenta a prostituição. O Brasil aparece no levantamento como um dos principais fornecedores de mulheres para o continente europeu. São jovens aliciadas principalmente em estados da região norte do país. A fundação francesa alerta para a necessidade de políticas públicas que combatam a exploração sexual em grandes eventos esportivos. Como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Além da Copa do Mundo e Olimpíadas tem aí o Carnaval que está chegando. Paulo, mas é um comentário rápido aí. Claro, você acha baixo esse número? Eu acho que o número baixo, mas a questão da prostituição é a seguinte. A prostituição, acho que tem que ter uma política que é mais ou menos semelhante à questão que a gente estava discutindo de drogas. A prostituição sempre vai ter, sempre existiu. Ela tem que ser regulamentada, tem que ser cuidada, tem que ter assistência. O que tem que ser combatido? E aí, assim, grave é a prostituição, como o dado deu, a prostituição infantil. Se tem um target de prostituição aí que é de 12 a 18 anos, aí é crime. Agora, depois disso, eu acho que tem que ter uma política que é mais próxima ao que os europeus têm adotado. Não é a questão de combater a prostituição, mas é de ter uma certa regulamentação para que isso ocorra com políticas de saúde pública, etc. Você concorda, Vila? Você está olhando meio espantado? Não, 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 estou ouvindo só, eu entendo o que o Ricardo colocou. Agora, no caso do Nordeste, falou Norte, mas lembrar do Nordeste, é evidente. Quando você vai nos hotéis ou está nos restaurantes, aeroportos, a presença, você vê o estrangeiro chega, compra por 15 dias, um mês, aquela mulher e tal, que muitas vezes com o sonho de ir para a Europa, virar mulher daquele europeu, etc., melhorar a vida, é uma coisa evidente. E teve uma CPI muito boa, inclusive, do Senado Federal, foi até a Patrícia lá do Ceará, que foi a relatora. O caso da prostituição infantil de vida é um negócio, assim, escandaloso no país, muitas vezes com a participação dos próprios familiares. Então, é um negócio gravíssimo. O relatório, inclusive, foi um relatório muito importante, que é disponibilizado, acho que até na rede, esse relatório da CPI. Mas as sugestões não foram, até hoje, incorporadas pelos governos estaduais. A seguir, implante de prótese de silicone terá acompanhamento mais rigoroso. Investimentos das famílias em saúde supera o próprio governo.